E você está com dificuldade de escrever um texto, de fazer um resumo? Presta atenção, a inteligência artificial pode te ajudar. E não é só isso não, tá? O Eduardo Pinheiro já está aqui no nosso estúdio, nosso especialista em segurança digital, porque ela chegou, né, Eduardo Pinheiro, para ficar. Cada vez mais está evoluindo, né? Agora, inclusive, você tem falado que a inteligência artificial, ela escreve um texto original, transforma a rotina das empresas e pessoas com mais eficiência. É possível usar a inteligência artificial nesse sentido? Bom dia para você. Bom dia. Com certeza é. E o mundo está usando cada vez mais esses recursos. Esse tipo de inteligência artificial é a inteligência artificial conversacional. É aquela em que a aplicação interage com o usuário por meio de comando de voz ou áudio. Então, a gente trouxe aqui as principais características dessa inteligência artificial. A primeira ali que a gente destacou é execução de linguagem natural, ou seja, ela conversa com a nossa linguagem, a linguagem humana, não é comando, não é linguagem de programação, é nossa linguagem natural. Segunda característica, simula conversas reais. É um bate-papo com uma inteligência artificial que você vai progredindo e vai obtendo resultados, que daqui a pouco a gente vai ver quais são esses resultados. Ampla fonte de informações. Ela pesquisa todo o mundo digital, a internet, os repositórios digitais, para estar fazendo a sua base de dados e tirar suas conclusões. Aprendizado e melhoria contínua. Esse tipo de inteligência artificial, inteligência generativa, ela analisa padrões para estar criando conteúdo. E também ela está sempre melhorando, se aperfeiçoando à medida que você vai interagindo com ela. E por fim, dotado de padrões éticos. Isso é muito importante. Não adianta você querer interagir com ela para você perguntar como é que você fica rico, como é que você fica milionário, ou praticar qualquer tipo de crime. Como invadir um sistema... Ah, eu queria perguntar isso. Jorge, imagina. Como invadir um computador, como invadir um perfil no Instagram. Não, esse não. Como ficar rico. Como ficar rico, né? Vai te dar um passo a passo, estudar, trabalhar, vai te dar um passo a passo bastante ético e correto. Perfeito. Então é dotado também de padrões éticos. Isso é muito importante. Vamos ver agora, no próximo episódio, quais as vantagens de você utilizar, as vantagens de você utilizar esse tipo de inteligência artificial. Melhoria no atendimento ao cliente. As filas vão acabar, porque ela é muito produtiva. Redução de custos, porque vai automatizar tarefas repetitivas. Isso vai reduzir custos nas empresas, nas organizações. Aumento da eficiência, ou seja, produtividade muito alta. Tanto as organizações quanto a pessoa natural, você, usuário nosso amigo tem nenhum, pode se tornar uma pessoa mais eficiente. Personalização do atendimento. Então, essa inteligência artificial vai se adaptar às necessidades de cada usuário, de cada organização. E, por fim, analisa dados e produz insights. Ou seja, vai analisar dados e vai produzir insights para te auxiliar na tomada de decisões. Isso é muito importante. A gente destacou aqui, Jorge, as principais, as três principais do mercado mundial, que estão disputando a liderança do mercado mundial. Esse é famoso, o chat GPT. O chat GPT, em 2022, ele tornou esse tipo de inteligência artificial conhecida mundialmente. É o mais comum. Ele tem a versão gratuita, que ele é considerado o mais criativo, para criar conteúdos. Tem um que até desenha. Você fala, ele faz um desenho criativo. O que desenha de forma gratuita, os três, na verdade, eles desenham, mas você precisa pagar a versão paga. O que ainda que produz desenho, que gera conteúdo de imagem, de forma gratuita, é o Copilot, o terceiro que a gente viu ali na imagem. Esse tipo de inteligência, ele gera conteúdo, gera também imagens. E o do meio, o Gemini, que ele é recente, para quem conheceu o Bard, o Google Bard, ele agora se transformou. Tem um mês que ele mudou de nome, o Gemini. Mesma coisa, o Copilot. O Copilot, ele é da Microsoft e ele está sempre no Edge, no navegador Edge. Ele faz o que esse daí? Faz tudo o que as outras fazem, né? Só que ele, ele é mais calibrado. Enquanto o chat GPT, ele é considerado mais criativo e o Gemini mais preciso, o Copilot, ele é mais equilibrado ali. Criatividade e precisão. Agora você pediu para a inteligência artificial criar um poema, né, Eduardo? Vamos rodar o vídeo enquanto você fala para a gente o que você fez. Vai lá. Pode soltar. Então, a título, né, de exemplificar aqui, eu abri aí o Gemini e pedi para ele criar uma música, está ali, né, solicitando para ele criar uma música, retratando as montanhas do Espírito Santo e as belezas das nossas praias. Inclusive escrevi ele errado, a palavra praia. Ele identificou que eu queria escrever a palavra praia, não estava escrito errado ali. Ele começou. Você quer narrar alguma coisa aí? Olha só, no Espírito Santo a natureza se revela em montanhas altaneiras e praias de bela beleza. Fez até rima. Nas montanhas o ar puro e fresco, pedra azul, um gigante de verde intenso. Domingos Martins, um refúgio de paz onde o tempo parece parar. Rapaz, isso daí foi inteligência artificial. A Cidade de Saúde, né, falando ali agora, a Cidade de Saúde que nos fascina. Itaúna, os paraíso de surfistas e aventureiros. Ele pega essas informações na internet. Ele pega na internet. Você vê que ele é bastante assertivo e criativo. Muito bom, hein. Então, tá aí, ajuda, né, é importante falar que isso ajuda. Principalmente, gente, quem está estudando, que você pode colocar um texto e colocar assim, ó, faz um resumo em cinco pontos. Então, a inteligência artificial vai fazer aquilo ali rapidamente. Perfeito, mas é preciso fazer um alerta, Jorge. A inteligência artificial, ela ainda não é infalível. Então, é preciso a gente validar e fazer filtros para a gente checar se está inserindo ali informações corretas. Isso é muito importante também, a verificação. Perfeito, Eduardo. Muito obrigado. Olha só. Eduardo Pinhê, dá licença. Bom dia, bom dia, Jorge. Bom dia. Aqui, você para de ficar trazendo esse negócio de inteligência, não sei o que, a inteligência artificial, que daqui a pouquinho vão querer substituir eu e o Jorge com inteligência artificial aqui, hein, você? Até vai demorar muito tempo. Hã? Vai demorar uns 50 anos ainda. Mas você acha que isso vai acontecer? Vai acontecer. Só isso? Você está doido? Não, não, não. Não acredite nessa notícia. Você é parça nosso. Deixa o nosso emprego garantido aqui, rapaz. O leitinho tem que chegar lá em casa. Vai ser leite artificial. Na verdade, a inteligência artificial não vem para substituir ninguém. Ela vai substituir o seguinte, quem não utiliza inteligência artificial será substituído por quem utiliza. Perfeito. Vamos dominar. Gostei de ver. Grande Eduardo, desculpa a invasão aqui. Que isso? Sem pedir licença, tá? Que isso. É sempre bem-vindo. Até terça, Eduardo. Até a próxima terça. Grande Eduardo. Tchau.